Casamento na balada Cé fora, cupido, cé fora Eu tô solteiro e abalado, tá demais Cé fora, cupido, cé fora Quando eu quiser pode deixar que eu vou atrás Cé fora, cupido, cé fora Eu tô solteiro e abalado, tá demais Cé fora, cupido, cé fora Quando eu quiser pode deixar que eu vou atrás Casamento na balada quero não Eu me solteiro e vou até o final Em fevereiro começa o carnaval O meu é longo, só tem folga no natal Esse fulbido só quer me sacanear Mas o sorriso começa a escorregar Eu tô no clima pra dançar e beijar na boca De madrugada rola até tirar a roupa Sai fora curtido, sai fora Eu tô solteiro e a balada tá demais